Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma Dica Enem. Se liga, na nossa dica de hoje, nós vamos falar sobre as reações inorgânicas, mas no tocante às suas classificações. Se liga só, hein? O lance é o seguinte, galera, nós temos basicamente quatro tipos de reações inorgânicas. A mais famosa é a reação de síntese, que também pode ser chamada de reação de adição, que é quando você tem dois reagentes formando um único produto, beleza? Então, um exemplo. Com a síntese da água. Se eu vou sintetizar a água, eu vou formar a água a partir de outros dois reagentes. Então, você combina hidrogênio e oxigênio formando água. Então, eu tenho dois reagentes formando um único produto, beleza? Segunda classificação. Reação de decomposição ou análise. Você vai ter um único reagente se transformando em dois ou mais produtos, tudo bem? Então, tem o reagente C se transformando nos produtos A e B. É o inverso da síntese, tudo bem? A análise é o inverso da síntese. A decomposição é o inverso da adição, tudo bem? Beleza, então tem um reagente formando dois produtos. E aí, um exemplo de uma reação muito famosa é a decomposição térmica do carbonato de cálcio, que a gente chama de calcinação, uma reação que acontece muito aí, aparece muito nos problemas de estequiometria, beleza? Então, o carbonato de cálcio, ele vai ser... Que triangue é esse em cima da seta, mostrão? Isso aqui, galera, significa aquecimento. É um delta, beleza? Vou colocar aqui pra você, ó. Aquecimento. Legal? Então, você vai levar o carbonato de cálcio em fornos de altas temperaturas, vai colocar esse cara sendo submetido a uma quantidade grande de calor, e ele vai se decompor em CaO, que é um pó muito branquinho, e CO2. Aqui, esse pó também é branco, do carbonato de cálcio, só que ele é um branco meio desbotado, sabe qual é? Tipo aquela blusa branca velha. Então, quando você aquece, o CO2 sai fora e aí fica só o óxido de cálcio branquinho, branquinho. E aí, quando a amostra tá pura, que a gente costuma dizer que isso é em CO2, eu tenho só o CaO. Foi ou não foi? O CO2 foi todo eliminado pelo aquecimento. Então, calcinação, decomposição térmica do carbonato de cálcio. Anota aí, vale a pena botar essa reação no coração, hein? Vambora. Depois, simples troca e dupla troca. Simples troca também é conhecida como reação de deslocamento. O que acontece aqui? Você tem um reagente AB e um outro reagente C. O que vai acontecer aqui é, ou o cátion do AB ou o ânion do AB vão ser substituídos por esse elemento químico aqui. Então, aqui no caso, eu quis que o B fosse substituído pelo C. Então, o C entra aqui e o B sai fora. O que a gente tem é uma troca de apenas um dos elementos, sacou? O C passa a estar ligado ao A e o B fica sozinho. Uma reação muito comum é a reação que acontece entre metais que se oxidam facilmente e ácidos fortes. O lance é o seguinte, zinco HCl é reação clássica pra caramba. Quando você tem zinco metálico e coloca uma placa de zinco dentro de uma solução de ácido clorídrico concentrado, o que vai acontecer é o seguinte, o zinco vai ser oxidado, ele vai ser atacado pelo ácido clorídrico. E aí você vai ver na placa de zinco bolhas saindo, bolhas de gás saindo. Essas bolhas, na verdade, são um sinal de que você está formando hidrogênio gasoso. São indícios de formação de um produto gasoso. Então o lance é o seguinte, o zinco seria a minha espécie C, que está sozinha. O HCl seria o AB. Então o que acontece? O Cl vai se ligar ao zinco. E o hidrogênio? O hidrogênio vai ficar sozinho formando o hidrogênio gasoso. Então eu formo o cloreto de zinco mais hidrogênio gasoso. Eu tenho AB mais C, formando AC mais B. Tudo bem? Tranquilo? Mole, né? Show de bola. Galera, o lance é o seguinte, última reação aqui, dupla troca. Dupla troca, a gente está muito acostumado em falar de reações ácido-base, reações de neutralização. São as reações de dupla troca mais famosas. E a reação de neutralização ácido-base mais famosa de todas é a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Aqui, galera, na dupla troca, diferente da simples troca, eu vou ter uma permuta, beleza? Eu vou ter uma permutação do cátion de uma espécie com o cátion da outra. Do ânion de uma espécie com o ânion da outra. Então vai trocar tudo. É como se eu tivesse aqui, ó, pilô preto e pilô azul. Eu boto a tampa do preto no azul e a tampa do azul no pilô preto. Se ligou? Então eu vou ter uma troca total. Se liga. Aqui eu tenho o HCl, o cátion é o H+. O ânion é o Cl-, correto? No NaOH, o cátion é o Na+, e o ânion é o H-, então quando rola essa troca, o cátion do ácido vai se ligar com o ânion da base. Tá lá, ó, cátion do ácido com o ânion da base. H com OH, eu formei a molécula de água, beleza? Agora, Cl com Na, quando eu junto o cloro com o sódio, eu vou formar o sal. Cl com Na aqui, o cátion na base com o ânion do ácido, eu formo o sal. Então o ácido mais base dá sempre sal mais água. E aí para enxergar aqui de maneira mais fácil, para ficar mais simples, essa é a sua visualização da água, você pode também ser muito utilizado na orgânica. A água, você pode escrevê-la como H-O-H, beleza? Isso ajuda bastante a sua visualização, tranquilo? Então, esses são os quatro tipos de reações e suas respectivas classificações. Aqui ele passa para você tirar seu print. Print aí. Printou? Beleza. Galera, mais uma vez um prazer enorme estar aqui. Não se esqueçam de continuar assistindo a nossa plataforma Bio Explica, de se inscrever no meu Instagram, o Monstrão da Química, e, claro, continuar assistindo nossas aulas aqui, porque a nossa vontade, a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, o nosso maior sonho é continuar te ajudando a obter a sua tão sonhada aprovação. Ele seja numa prova, num concurso, no Enem, na faculdade que você quer. Enfim, a gente quer que você tenha sucesso e mais, que você seja feliz. Um beijo grande, até a próxima. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.